Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Ó Trindade, mestre e urna, Vossa força do mundo cria, Vossa mão que rete os tempos, antes deles desistia. Vossa igreja, um gozo pleno, totalmente nos bastais, Mura simples e generosa, terra e espaços abraçais. Pai da graça, fonte viva, luz da glória de Deus Pai, Santo Espírito da vida, que no amor nos reina as mais. Só por vossa idade santa, sua origem todo bem, todo ser, toda beleza, toda vida se mantém. Ó nossos filhos adotivos, pela graça consagrados, Nos tornemos tempos vivos, a vós sempre dedicados. Ó luz viva, reuni-nos com os anjos lá nos céus, O louvor da vossa glória, que veremos sem ter fé. Ó Trindade eterna e suprema, Pai, Filho e Espírito Santo. Palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao meu lado direito, Pai, Filho e Espírito Santo. Até que eu ponha os inimigos teus, Como escabelo por debaixo de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião, vosso cetro de poder, pois Ele diz, Domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, Na glória e esplendor da santidade, Como ovário antes da aurora eu te gerei. Jurou o Senhor e manterá a sua palavra, Tu és sacerdote eternamente, Segundo a ordem do rei Melquisedeque. Na nossa destra está o Senhor, Ele nos diz, No dia da ira esmagarás os reis da terra. Beberás água corrente no caminho, Por isso seguirás de fronte erguida. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém! Ó Trindade Eterna e Suprema, Pai, Filho e Espírito Santo, Livrai-nos, salvai-nos e dai-nos a vida, Ó Trindade Feliz! Quando o povo de Israel saiu do Egito, E os filhos de Jacó de um povo estranho, Judá tornou-se o templo do Senhor, Israel se transformou em seu domínio. O mar à vista disso pôs sem lugar, E as águas do Jordão retrocederam. As montanhas deram pulos como ovelhas, E as colinas parecendo cordeirinhos. Treme, ó terra ante a face do Senhor, Treme, ó terra ante a face do Senhor, Deus de Jacó, O rocheiro Ele mudou em grande lar, E da pedra fez brotar águas correntes. Temos glória a Deus Pai Unipotente, E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor Nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos. Amém. Livrai-nos, salvai-nos e dai-nos a vida, Ó trindade feliz! Santo, 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 Senhor Deus Onipotente, Deus que é, Deus que é, E será eternamente. Pai Unipotente, Aleluia! Aleluia! A possui Deus a salvação. Vamos lairorinha, Pero meu Glóriaール o podermo. A good Spirit, a grande justiça, Justiça, os juízos do Senhor, aleluia, 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 celebrai o nosso Deus, servidores do Senhor, aleluia. E vós todos que o Teu és, vós os grandes e os pequenos, aleluia, 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 de Seu reino tanto passe, nosso Deus onipotente, aleluia. Exultemos de alegria, demos glória ao nosso Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, eis que as noces não corneiram, rei de frio, se aproximam, aleluia, aleluia. Amém. 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 Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Bendigamos ao Pai e ao Filho, bendigamos ao Espírito Santo, louvemos a Deus para sempre. Bendigamos ao Pai e ao Filho, bendigamos ao Espírito Santo, louvemos a Deus para sempre. Só a Deus honra, glória e louvor. Louvemos a Deus para sempre. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Bendigamos ao Pai e ao Filho, bendigamos ao Espírito Santo, louvemos a Deus para sempre. Deus Pai não gerado, Deus Filho no Gênito, Deus Espírito Santo, Divino Paráclito, Ó Santa em Divisa e uma Trindade. Com todas as fibras da alma e da voz, vos salvamos cantando, na fé confessando, glória a vós pelos séculos. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. Amor, pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o Seu nome. Seu amor de geração em geração, chega a todos que o respeitam, demonstrou o poder de Seu braço, despeçou os orgulhosos, derrubou os poderosos de Seus tronos, e os humildes exaltou, de bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, Seu servidor, fiel ao Seu amor, Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus Pai, não gerado, Deus Filho no Gênito, Deus Espírito Santo, Divino Paráclito, Ó Santa em divisa e uma trindade. Com todas as fibras da alma e da voz, Vos salvamos cantando, na fé confessando, Glória a Vós pelos séculos. Deus Pai, por meio do Espírito Santo, vivificou o corpo de Cristo, Seu Filho, e tornou-o fonte de vida para nós. Elevemos nossa aclamação ao Deus, o Neutrino, e digamos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, Deus Pai, Todo-Poderoso e Eterno, em nome de Vosso Filho, enviais sobre a Igreja o Espírito Santo Consolador, para que a conserve na unidade do amor e na verdade perfeita. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Enviai, Senhor, operai-os a vossa messe, para que anunciem o Evangelho a todos os povos, e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, confirmando-os na fé. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Senhor, vinde em auxílio de todos os que são perseguidos, pelo nome de Vosso Filho, que prometeu o Espírito da Verdade, para falar por eles. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Pai Todo-Poderoso, dai a todos conhecerem que Vós, o Verbo, e ao Espírito Santo, sois um só Deus, para que vivam na fé, na esperança, e na caridade. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Pai dos viventes, fazei que os nossos irmãos e irmãs falecidos participem da Vossa glória, onde o Vosso Filho, e o Espírito Santo, reinam convosco eternamente. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Ater Nostra, qui és incelis, santificentur nome tu, a tegnar e tu, via voluntas tua, re Blendre, a tegnar e tu, segunda-feira, De vitória e dos nostres Ele é doze lutas em tentações Ele é liberado a nossa alma Ó Deus nosso Pai Enviando ao mundo a palavra da verdade E o Espírito santificado Revelastes vosso inefável mistério Fazei que professando a verdadeira fé Reconheçamos a glória da trindade E adoremos a unidade onipotente Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe Demos graças a Deus Ó Virgem Mãe, Tu que és a Mãe De nosso Senhor Jesus Cristo Inspiramos a ser Nossas almas ao Espírito Santo Para que Ele possa Gerar Jesus em nossas almas E seja o centro de nossas vidas Amém 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 Obrigado.